Mulher, essa Britney Spears já é morrendo já, se morte. Calha a boca! Vocês viram essa apresentação da Britney? Amiga, assiste. Maravilhosa! Nossa, eu chorei muito, amiga. Quando eu fui ver o show e eu vi isso ao vivo, eu chorei tanto. Ao som dessa música, vai trabalhar vadia e eu chorando. Toda uma senhorinha andando devagar, olha. Toro de pé para a princesa do pop. Olha, toda durinha. Amiga, ela nem dança. Ela só posa e vai. Ela só dá close, amiga. Gaga é melhor. Ninguém perguntou. Gaga só existe porque teve Britney Spears. Respeita Britney Spears. Pera aí, amiga. Pau, eu vou te falar uma verdade agora. Lady Gaga só existiu porque a Britney Spears deu a passagem, mas a Lady Gaga veio melhorando, né? Porque a Lady Gaga chegou com o Projeto 2.0 melhorado. Agora só xingula essa verdade seca. Você respeita a Britney Spears. A Lady Gaga é importante, mas o que a Britney Spears representou para o pop só representou tanto quanto ela. Beyoncé, Madonna, Thor. E a Lady Gaga? Amiga, disco, a Lady Gaga é maravilhosa, mas a Lady Gaga não fez ainda tudo isso que as pessoas acham que ela fez. mas eu não acho que ela foi tão assim para o pop. Ela veio revolucionando, ela chocou as pessoas. Quem é a Lady Gaga? Quem é você, Malena? Quem é você, gata? Lady Gaga foi bandeira da Rússia por militar a favor dos LGBT. O que eu estou falando é que em representar para o pop no geral. Ela representou, ela se viu. Amor, rainha do pop é Madonna e mais ninguém. O que Madonna fez, ninguém vai chegar perto de fazer. Malena, nem é você, amiga, não. Não estou falando que ela não é maravilhosa. Ela é maravilhosa, mas ela não representa para o pop tudo o que Britney Spears representa. Você quer pegar a quantidade de single sucesso de Gaga com Britney? Ah, moleque, não. Malena, ontem você já viu essa Britney fazer alguma coisa para o pop? Amiga, ela criou o pop. Ela começou o pop, ela começou, mas a Lady Gaga, ela serviu. A Lady Gaga é uma companhia de um país que está para militar. Amiga, se moque, se moque. Não, gente, consela a Malena do Twitter, que eu sei. Amiga, quem é você para falar da Lady Gaga, eu não aceito não. Amiga, puxa para mim uma performance da Lady Gaga que é icônica agora, fala já. Você está falando que essa aí é icônica na tua concepção, né? Amiga, é a Britney Spears com a cobra. Tu quer a Lady Gaga tirando uma aranha da boca? Amiga, cobra é fácil pegar na mão, gente. A Lady Gaga usa um óculos no cigarro. O que ela poderia ter ficado cega? Essa cobra nem morte, mulher. A minha mãe tem uma foto com a cobra dela. Amiga, pelo amor de Deus. Olha lá a Lady Gaga sangrando com o paparazzi. Olha, vai olhando aí, amiga. Ela já morreu, amiga. Aceitam o luto, Malena, é uma coisa que você tem que aceitar. Isso, sabe o que você está falando? É fase do luto, porque você só falou bom. A Britney pode não estar aparecendo, mas tudo o que ela já fez pelo pop, você não pode falar que a Lady Gaga já fez. Lady Gaga faz até hoje. Ela não fez, ela faz. Vamos ver qual clipe tem qual. Coloca paparazzi aí, amiga, coloca. Ai, pelo amor de Deus, não dá. Você não tá entendendo o lance da importância que Britney teve no pop. Eu entendi, mas você quis falar que a Lady Gaga não teve a mesma importância. Ela não teve a melhor. Não teria a Gaga se não tivesse a Britney Spears. É isso que eu tô querendo te dizer, que a Britney Spears é muito mais icônica em falar em pop, em história do pop do que a Lady Gaga. Não, amiga, eu não vou discutir mais, porque eu só entendi que você não compreende. Gente, vocês aí, é tudo xixa nova? Vocês tudo xixa nova? Não entendem a importância que Britney Spears teve pra indústria da música no geral. Mulher, ela teve uma importância gigante, mas tem que falar que a Lady Gaga não teve a mesma. Não teve? Amiga, não teve a Britney Spears saiu de fofinha da Disney pra quebrar paradigmas. Chegando maravilhosa, falando que não era mais uma criança. E o que ela fez lá? Ela fez só isso? Tudo que ela não viu do pop, o tanto de hit que ela botou, o tanto de hit que essa mulher colocou, o beijo na Madonna. Mulher, eu vou te falar uma coisa. Você, a partir de hoje, está cancelada. Vocês são um monte de xixa nova, um monte de xixa novinha, que não tem noção. Hoje você está cancelada. Tem argumento, acabou. Pronto, acabou. Eu tenho erro de comer, agora você vai me ouvir. Está errada e pronto, não vou discutir mais. Amiga, vou falar com você uma coisa. Ontem, eu e a Liza estávamos discutidos sobre a importância de Britney Spears e Lady Gaga no ramo pop. E aí eu falei pra Liza que a Lady Gaga ainda não fez o suficiente pra significar pro pop o que a Britney Spears significou durante a história toda. A Liza disse que não, que a Lady Gaga já fez até mais. Você concorda com essa afirmação? Como formada e mestrada e doutorada na cultura do pop, sabendo a significância de história, marcos, hits. Está querendo falar de relevância ao decorrer da carreira. Ou relevância... De peso na história do pop, que ajudou a pavimentar o caminho. A Britney Spears teve muito mais reconhecimento que a Lady Gaga, obviamente. Isso é óbvio. Exatamente. A Liza falou que não, que a Lady Gaga já fez o suficiente pra estar no mesmo patamar que Madonna, Cher, Britney Spears e Beyoncé. A Lady Gaga veio e ela ajudou a renovar o pop que estava muito na mesmice. Mas ainda acho que ela não foi importante o suficiente de dizer assim. Ela está no super hall da fama de deusas. Ela está no hall da fama. Ela está indo. Ela precisa de mais tempo pra ela se provar, pra chegar lá, entendeu? Amiga, a Lady Gaga não precisa provar mais nada, amiga. Porque ela já está sentada à direita das deusas-mães todas poderosas. Criadoras do pop mundial. Então, ela está sentada à direita. Ela ainda não está sentada junto. Amiga, mas é exatamente isso que eu estou falando. A Lady Gaga ainda está vivendo a fase dela. A bruxa espírita... Não, amiga, a fase da Lady Gaga já foi vizinha já. Amiga, pelo amor de deus. Ela ainda está vivendo a fase dela. Ela tem muito mais pra entregar. Mas ela já entregou tudo que eu precisava entregar. Não precisa provar mais nada. A discussão está errada. Mas falando assim... Ou seja, a Lady Gaga já está sentada no hall da FMC. De acordo com os meus fatos apontados por Amanda Monteiro da Luz. Pré-doutorada em cultura do pop, mestrada e formada. Tem 100 anos de especialização já em pop culture. Entendeu? Eu sabe diferenciar música boa de música ruim. Eu bato no peito e sei deixar quem é boa e quem é ruim. Hoje em dia em dia.